Elementar, meu caro Watson! Olha, essa é uma das expressões mais famosas da literatura, tanto que imediatamente já lembramos dele, Sherlock Holmes, um personagem criado por Sir Arthur Conan Doyle. Holmes é um detetive particular que por vezes auxilia a polícia inglesa, a Scotland Yard, a desvendar crimes misteriosos, usando técnicas avançadas de ciência forense e muito raciocínio lógico, tudo isso é claro acompanhado do seu amigo Watson. Personagem principal de inúmeras aventuras, tais como o Cão de Baskerville e o Um Estudo em Vermelho, o que poucos sabem é que Sherlock Holmes já foi chamado para resolver um mistério aqui mesmo no Brasil, porém é uma história que nunca foi contada, já que não teve lá um final muito feliz. E é justamente esse episódio desconhecido da vida de Sherlock Holmes que será narrado por Jô Soares no livro que será resenhado no repertório desse mês. E sim, estamos falando de O Xangô de Baker Street. Eu sou Gisele Silva Rumin e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. José Eugênio Soares, ou simplesmente como ficou conhecido, Jô Soares, foi ator, humorista, escritor, apresentador de TV, artista plástico, diretor teatral, enfim, Jô Soares foi um artista completo. O Jô Soares surge como um grande nome na TV, na TV Record, através de um programa que ele escreveu e atuou, programa esse chamado de A Família Trapo. A partir daí foi só sucesso, com programas como O Vivo Gordo, Jô Onze Meia e o programa do Jô na Globo em que ele fazia entrevistas. Como um artista multifacetário, Jô também nos deixa um legado na literatura, tendo publicado nove livros, incluindo a sua autobiografia. Sua popularidade como escritor desponta a partir de quatro livros, O Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e o último, As Esganadas. Todos esses livros são romances policiais repletos de suspense, mas também com uma grande dose de humor, e mesclam fatos reais de nossa história com fatos fictícios. Então existe muita interação entre personagens reais e personagens inventados. O Xangô de Baker Street segue rigorosamente essa mesma linha. Na cidade do Rio de Janeiro, do ano de 1886, algo muito sério está tirando o sono do Imperador Dom Pedro II. Um raríssimo violino, um Stradivarius, que Dom Pedro II havia dado de presente para sua amiga barra amante, a baronesa de Avaré, Maria Luisa, havia sido misteriosamente roubado. Ao mesmo tempo, uma série de homicídios horríveis começam a preocupar muito a polícia do Rio de Janeiro. O assassino, além de muito cruel, pratica rituais macabros durante o cometimento do crime. A cidade, sem saber de nada, está agitadíssima com a chegada da atriz francesa Sarah Bernard para uma temporada nos teatros locais. E é justamente essa atriz que aconselha o nosso querido Imperador Dom Pedro II a não envolver a polícia no caso do violino para evitar escândalos. E ao mesmo tempo, indica nada mais, nada menos que o seu amigo Sherlock Holmes para resolver esse mistério para o Imperador. E é assim que Sherlock Holmes, acompanhado de seu amigo Watson, chega no Rio de Janeiro para investigar o sumiço do violino. E de quebra, acaba auxiliando a polícia carioca na investigação dos assassinatos. Com reviravoltas, inúmeras situações bem-humoradas e até inusitadas, que vão desde a visita a um terreiro de candomblé até a invenção da caipirinha, Holmes segue suas investigações, cujo desfecho, advirto, é surpreendente. E aí, meus amigas, vocês estão curtindo o repertório desse mês? Eu espero que sim e gostaria de lembrá-los de engajar esse episódio. Se estivermos escutando por podcast, compartilhe nas redes sociais e indique a seus amigos. Se estivermos assistindo pelo YouTube, inscreva-se no canal, deixe uma curtida, um comentário. O engajamento de vocês é essencial para que esse trabalho cresça. Bem, eu não vou contar, obviamente, o final do livro, muito embora já advirto, ele é controverso. Algumas pessoas gostam, algumas pessoas desgostam. Em todo caso, vou compartilhar alguns pontos que julgo interessante. Logo de início, eu gostaria de fazer uma observação muito importante. O Xangô de Baker Street é uma paródia dos livros originais de Conan Doyle. Portanto, não espere que o Sherlock do Jô Soares se comporte como o Sherlock do Conan Doyle. Um ponto muito interessante é a questão das mulheres. As mulheres, elas são representadas no livro como muito mais inteligentes que os homens e isso aumenta ainda mais o tom de humor do livro. Aliás, uma das cenas mais icônicas de O Xangô de Baker Street é quando a esposa do investigador decifra um enigma que nem o investigador nem o Sherlock conseguiam resolver. Algo muito importante a ser mencionado aqui é a abrangência da pesquisa histórica que o Jô Soares fez para compor aquela atmosfera do ano de 1886. No final do livro, inclusive, existe a menção de toda a bibliografia consultada pelo Jô Soares, o que indica que ele procurou ser bem fidedigno com o tempo histórico retratado. A despeito da trama do livro ser bem tenebroso, ser bem pesado, o Jô Soares insere uma série de situações bem-humoradas que vão dando uma certa leveza durante a leitura. Eu particularmente gosto muito dos livros do Jô Soares e por isso recomendo muito a leitura desse livro. De antemão, já peço desculpas por eventuais ruídos nesse episódio, pois está chovendo muito e eu não consegui adiar a gravação. Agradeço a todos que chegaram até aqui comigo até o final. Um super beijo e até a próxima!